Capítulo 26 Julga-me, Senhor, pois tenho andado em minha sinceridade. Tenho confiado também no Senhor, não vacilarei. Examina-me, Senhor, e prova-me. Esquadrinha a minha mente e o meu coração. Porque a Tua benignidade está diante dos meus olhos, e tenho andado na Tua verdade. Não me tenho assentado com homens vãos, nem converso com os homens dissimulados. Tenho aborrecido a congregação de malfeitoras, não me ajunto com os ímpios. Lavo as minhas mãos na inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do Teu altar, para publicar com voz de louvor e contar todas as Tuas maravilhas. Senhor, eu tenho amado a habitação da Tua casa e o lugar onde permanece a Tua glória. Não colhas a minha alma com a dos pecadores, nem a minha vida com a dos homens sanguinolentos, em cujas mãos há malefício e cuja mão direita está cheia de subornos. Mas eu ando na minha sinceridade. Livra-me e tem piedade de mim. O meu pé está posto em caminho plano. Nas congregações louvarei ao Senhor. Capítulo 27 O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temarei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados meus adversários e meus inimigos investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temaria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor, todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no Seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no Seu pavilhão, no oculto do Seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos, que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no Seu tabernáculo. — Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responda-me. Quando Tu dissestes, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a Ti. O Teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a Tua face e não rejeites ao Teu servo com ira. Tu fostes a minha ajuda, não me deixas nem me desamparas, ó Deus da minha salvação. Porque, quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o Teu caminho e guia-me pela vareda direita, por causa dos que me andam espiando. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim e os que respiram crueldade. Pareceria, sem dúvida, se não cresse, que varia os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o Teu coração. Espera, pois, no Senhor. Capítulo 28 A Ti clamarei, ó Senhor, rocha minha, não imudeças para comigo, não suceda, calando-te Tu a meu respeito, que eu me torne semelhante aos que descem à cova. Ouve a voz das minhas súplicas quando a Ti clamar, quando levantar as minhas mãos para o oráculo do Teu santuário. Não me arremessas com os ímpios e com os que praticam a iniquidade, que falam de paz ao seu próximo, mas têm o mal no seu coração. Retribui-lhes segundo as Suas obras e segundo a malícia dos Seus esforços. Dá-lhes conforme a obra das Suas mãos. Envia-lhes a Sua recompensa. Porquanto não atentam para as obras do Senhor, nem para o que as Suas mãos têm feito, pelo que Ele os derribará e não os reedificará. Bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração e fui socorrido, pelo que o meu coração salta de prazer e com o meu canto o louvarei. O Senhor é a força do Seu povo, também é a força salvadora do Seu ungido. Salva o Teu povo e abençoa a Tua herança. Apacenta-os e exalta-os para sempre. Capítulo 29 Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devido ao Seu nome. Adorai o Senhor na beleza da Sua santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas, o Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como a um bezerro, ao Líbano e Sirião, como novos unicórnios. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de cabas. A voz do Senhor faz parir as cervas e desnuda as brenhas. E no Seu templo cada um diz glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dará força ao Seu povo. O Senhor abençoará o Seu povo com paz. Capítulo 30 Exaltar-te-ei, ó Senhor, porque Tu me exaltaste, e não fizeste com que os meus inimigos se alegrassem sobre mim. Senhor, meu Deus, clamei a Ti, e Tu me saraste. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura. Conservaste-me a vida, para que não descesse ao abismo. Cantai, ó Senhor, vós que sois Seus santos, e celebrai a memória da Sua santidade. Porque a Sua ira dura só um momento. No Seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu dizia na minha prosperidade, não vacilarei jamais. Tu, Senhor, pelo Teu favor, fizeste forte a minha montanha. Tu encobristes o Teu rosto, e fiquei perturbado. A Ti, Senhor, clamei, e ao Senhor supliquei. Que proveito há no meu sangue, quando desto à cova? Porventura, Te louvará o pó? Anunciará Ele a Tua verdade? Ouve, Senhor, e tem piedade de mim. Senhor, sei o meu auxílio. Tornaste o meu pranto em folguedo. Tiraste o meu silício, e me singiste de alegria. Para que a minha glória Te cante louvoras, e não se cala. Senhor Deus meu, eu Te louvarei para sempre. Capítulo 6 Filho meu, se ficaste por fiador do Teu companheiro, se deste a Tua mão ao estranho, enredaste-te com as palavras da Tua boca, prendeste-te com as palavras da Tua boca, faz, pois, isto agora, Filho meu, e livra-te. Pois já caíste-te nas mãos do Teu companheiro. Vai, humilha-te, e importuna o Teu companheiro. Não deixe sono aos Teus olhos, nem repouso às Tuas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador, e como a ave da mão do passarinheiro. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha para os Seus caminhos e sê sábio, a qual, não tendo superior, nem oficial, nem dominadora, prepara no verão o Seu pão, na cega, ajunta o Seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do Teu sono? Um pouco de sono, um pouco te esquenejando, um pouco encruzando as mãos para estar deitado. Assim te sobrevirá a Tua pobreza como um ladrão e a Tua necessidade como um homem armado. O homem de Baleal, o homem vicioso, anda em perversidade de boca. Acena com os olhos, fala com os pés, faz sinais com os dedos. Perversidade há no Seu coração, todo o tempo maquina mal, anda semeando contendas. Pelo que a Sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado, sem que haja cura. Estas três coisas aborrece o Senhor, e a sétima a Sua alma abomina. Olhos altivos e língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente, e coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal. E testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. Filho meu, guarda o mandamento de Teu Pai, e não deixes a lei de Tua Mãe. Ata-os perpetuamente ao Teu coração, e pendura-os ao Teu pescoço. Quando caminharas, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é uma lâmpada, e a lei é uma luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida. Para Te guardarem da má mulher, e das lisonjas da língua estranha. Não cobiças no Teu coração a Sua formosura, nem Te prendas com os Teus olhos. Porque, por causa de uma mulher prostituta, se chega a pedir um bocado de pão, e a adúltera anda à caça de preciosa vida. Tomará alguém fogo no Seu seio, sem que as Suas vestes se queimem? Ou andará alguém sobre as brasas, sem que se queimem os Seus pés? Assim será o que entrar à mulher do Seu próximo. Não ficará inocente todo aquele que a tocar. Não se injuria o ladrão, quando furta para saciar a sua alma, tendo fome. Mas, encontrado, pagará sete vezes tanto. Dará toda a fazenda de sua casa. O que adultera com uma mulher é falto de entendimento, destrói a sua alma, o que tal faz. Achará castigo e vilipéndio, e o seu opróbrio nunca se apagará. Porque furioso é o ciúme do marido, e de maneira nenhuma perdoará no dia da vingança. Nenhum resgate aceitará, nem consentirá, ainda que multipliques os presentes. Achará o que se apagará. O que acontece o que se apagará. O que se apagará é o que se apagará?